O meu nome é Edgar Rafael, estamos aqui no Studio Evolution em Lisboa. Tivemos a realizar uma produção com a Liliana Vian, que já está a ser desmaquilhada. Foi um conceito de moda criativo, diferente do que estamos habituados a ver a Liliana. E penso que o resultado ficou fantástico. A equipa dirigida por Alberto Rua, com maquilhagem de Vera e produção de Dayane, conferiram o resultado. Não percam. Obrigado. Música 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 Olá, sou a Vera, uma acolhedora e vim colaborar nesta produção, que ficou fantástica. Obrigada Edgar, obrigado Alberto. A maquilhagem utilizada foi agressiva, moderna e o resto é surpresa e vocês vão ver. Música E terminamos. Adorei trabalhar com vocês todos. Obrigada por me deixarem assim tão bonita e agora tenho que retirar e espero voltar a trabalhar com vocês outra vez. Música Beijinho, obrigada. Música 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 Música